Fala meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, trazendo aqui pro canal mais um videozinho de react e hoje a gente vai reagir a um som do canal do Bazara A gente vai reagir ao último Ronin, Michelangelo, the last Ronin do canal do Bazara Eu tô bastante ansioso pra poder reagir isso aqui, porque vamos lá Tartarugas Ninjas é uma parada que eu não assisti, eu confesso que eu não assisti ela sequencialmente Mas era um desenho que eu assistia esporadicamente quando eu era mais novo, que passava na TV E eu gostava bastante, eu curtia bastante a vibe da Sartarugas, eu achava bem legal Cada um tinha seu temperamento ali, então eu achava bem legal Achei interessante e curioso o fato de o último Ronin, beleza Então já sabemos que algo de errado não está certo Algo de certo não está errado aqui Algo de errado não está certo? Algo de errado não está certo? Está certo não está errado? Enfim, foda-se Já vimos que alguma coisa está errada aqui nessa parada aqui Se ele é o último, deu alguma merda com o restante, com os demais, certo? Michelangelo, Michelangelo se eu não me engano era o de faixinha laranja Era o mais comédia deles ali, os mais divertidos que tinha que gostar pra caramba de comer pizza e tudo mais Vamos lá, eu sei que Tartarugas Ninjas tem história em quadrinhos e tudo mais Mas eu não sou uma pessoa que acompanhou os quadrinhos, eu sei que é bem antigo Mas eu já ouvi falar em algum lugar, eu não sei Que as tartarugas ninjas nas HQs eram completamente diferentes Das tartarugas ninjas que a gente viu sendo serializadas e animadas pro desenho Então já ouvi falar que é uma história mais pesada Então vamos confirmar, vamos conhecer como que é a história disso aqui no caso Desse último Ronin, eu não sei se isso é uma história também Que faça parte mesmo do universo dentro da tartaruga Ou seria uma HQ à parte, não sei Enfim, sinceramente eu não sei se ela segue a história original Mas vamos conhecer aqui que eu achei interessante, vamos ver E pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo eu peço pra vocês deixarem o like aqui embaixo Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com a galera que você sabe e curta esse tipo de conteúdo A gente tem uma metinha de chegar a 3k de inscritos Pra tornar essa meta subjetiva uma realidade Eu conto com a ajuda de vocês Então se você puder e quiser fazer uma doação aqui pro canal Saiba que será de grande valia O nosso canal também ele não é monetizado Então ainda não é monetizado Então a gente tem um QR Codezinho aqui com uma chave Pix Se você puder, saiba que será de grande valia Qualquer valor vai ajudar demais Então sem mais alongs, bora chamar a vinhetinha e conhecer isso aqui Bom, vamos lá Vamos conhecer Como que vai estar essa história Que eu já vou deixar a legenda aqui, já tá ativada Vamos dar o play nisso aqui Vou pôr no máximo aqui Ó, é muita gente É muita gente trabalhando nisso aqui Jesus Cristo Tá frio né Assim o tempo todo Mas qual é Vamos tentar de novo A nossa passão e nada muda Terra que visão Você tá tão imunda Ai Porque escuto vocês Mas sei Que eu a renda Tô vivo A sempre Suas armas guardarei Será que eu nunca esqueço Por que ainda respiro O dia em que eu nasci Nosso pai Nos ensinou A luta pela nossa família Pela mão E respeitou Mas eu já tô cansado Depois de tanto assinato Não tenho esperança Mas agora iria lutar Vingança Ah, preta E vingança Deu ruim mesmo É o último Ronin também né Vingança E o preço do que fez Sabe o resto só o que eu tento Te matar Todos que eu conheço Nossa É o que eu falei Na chinesse É o último Ronin né Não tenho o que falar O nome já diz Caralho Bazar Que que é isso Nossa Nossa Que que é isso Que até eu vou fazer O que tiver que ser feito Agora eu não sei que é esse caminho Ó, Leonar darou o enigma Vai ser do meu jeito Ele fica chutando as vozes então né Ele ficou meio Caralho mano Que bad Credo Tudo que eu queria Era te orgulhar Sinto muito Pai Eu valer A você Eita Eu vou fazer aquele seppocu Acho que era o nome né Ai Nossa Sabe o que eu tô mais pegado aqui Porque é O Michelangelo mano Tá ligado Tipo Era a tartaruga mais Legal que existia Era a tartaruga mais Porra louca que existia E ele do nada virou tipo Um Rafael da vida Nossa Como ele mudou mano Nossa Caralho O Doll Há Nossa Há Manda Serve Essa rosa Caramba, mano Caralho, gente Pesado Pando pé, eu lembrei O herói é o que? Destruidor? Caramba, mano Que massa, mano Nossa, ele também foi, velho Caralho, velho Rapio inteiro, na moral Olha esse aqui Vai, que mix de sensações Meus amigos, meus amigos, meus amigos O que que foi isso? E aí? Socorro, velho Que mix de sensações Ao mesmo tempo que você tá empolgadaço com a vibe do Bazar aqui Você vê o que aconteceu ali E a bad vem Aí você fica naquele Vai, volta, vai, volta Vai, volta Aquele mix de emoções Você tá doido Mano, velho Que doideira Tipo, eu falei aqui no começo do vídeo Que eu fiquei sabendo Que as HQs eu nunca assisti Mas eu fiquei sabendo Que as HQs elas vão numa linha Diferente do que a gente tá acostumado A ver nos desenhos Pra quem já assistiu o desenho De Tartarugas Indias Você sabe que é uma coisa mais leve É um desenho bastante Até engraçado E tem Te dá várias lições Eu acho bacana Dessas Tartarugas Indias São as lições Que o Mestre Splinter passa E tudo mais Mas enfim Eu não, tipo Pelo título Eu imaginei que seria algo mais dramático Tá escrito ali Literalmente The Last Ronin Então, obviamente É o último Ronin Então a gente já sabia Eu já imaginava, obviamente Que teria acontecido Alguma coisa bem zoada Pra ele ter sido a última Tartaruga A se restar Mas tipo assim Logo o Michelangelo Fraga Que me pegou mais de surpresa Também foi a questão De ser o Michelangelo Que era o mais Alegrinho de todos Ali O mais O mais divertido E do nada Que não tinha Não diria que tinha Tantas responsabilidades Mas era o que tinha Menos responsabilidade No final É o que acaba absorvendo Mais Carrega o fardo De todos ali Aquele cara ali Aparentemente parece Que é o Destruidor Não sei Ou alguém da família Do Destruidor ali Não faço ideia Mas Eu lembrei do Destruidor Na hora que falou Clã do pé Ali eu lembro Eu já assisti Como que eu falei Ah Destruidor é o vilão Véi Eu gostei demais Primeiramente Basara Meus parabéns Enigma Meus parabéns Marquinhos Meus parabéns Kaito Meus parabéns Kaito não Desculpa Darui Meus parabéns Enfim Ficou Mas enfim Gostei Podia ter um filme Que você gosta Que você gosta Tanto no final Já era Enfim Gostei do vídeo Muito da hora Peço pra vocês Me derem sugestões Aqui de mais vídeos De canais De reacts Que vocês querem Que eu traga Pra reagir no canal Eu sempre to lendo Que vocês mais me pedem Sempre tento fazer Um filtrozinho E no melhor tempo Ábil possível Tento trazer Aqui no canal Eu vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Até Tchau